Olá, setmana, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 5 de estudos amazônicos. Vamos continuar falando sobre os capuchos, carmelitas, mercedários, jesuítas, as ordens religiosas na Amazônia. Dessa vez a gente vai revisar um pouquinho tudo que nós vimos e conhecer algumas igrejas também aqui de Belém que são dessas ordens. Mas vamos lembrar um pouquinho o que são essas ordens religiosas. Durante o século XVII, boa parte do século XVIII, a metrópole portuguesa não tinha recursos nem pessoas suficientes para solucionar os problemas de ocupação da região. Uma das alternativas foi permitir que as ordens religiosas se instalassem na colônia. E aí a gente percebe que a metrópole portuguesa queria extrair ao máximo e conhecer também aquela região. e nada melhor do que aqueles que controlam a mentalidade na Europa para isso. Aí mandaram as ordens religiosas para cá. Aí vieram as ordens religiosas e com um objetivo muito claro que era em converter os nativos, os impuros, vamos dizer, ou aqueles que não conheciam o deus maior que era o do cristianismo, né? Então eles vieram converter esses nativos, tá? Mas para converter eles precisavam ensinar a língua, né? A língua portuguesa para os nativos. E mesmo assim, conversando, ensinando, os nativos se revoltavam e não aceitavam todas essas questões trazidas pelos europeus, tá? Mesmo porque tinha um intuito aí maior em converter os indígenas, né? que era a busca pelas especiarias, a busca pelas drogas do sertão e escravizar e tornar os indígenas mão de obra para a coroa portuguesa e para os interesses dos missionários, né? Das ordens religiosas, principalmente dos jesuítas, tá? Os jesuítas que vão criar aldeias, aldeias que vão ser os aldeamentos, para tirar os índios da floresta, o descimento, como chamamos, da floresta, para poder aprisioná-los ali, obrigando a trabalhar, obrigando a ir em busca das drogas do sertão, aqui a da Amazônia, tá? Então faziam muito isso com os indígenas. E aqui na Amazônia não foi diferente, tá? Vamos lá. Aí as diferentes ordens religiosas, como vimos na aula passada, eu tenho os capuchos, os carmelitas, os mercenários, jesuítas, tá? Então, eles vieram, se espalharam e criaram, construíram, mandaram construir igrejas. Então, eles vieram mesmo com o objetivo de forçar o indígena ao trabalho dos aldeamentos, tá? Então, esse trabalho, eles realizavam muitos trabalhos nos aldeamentos e fora deles. O fora deles, a gente sabe que é a busca por matérias-primas, a busca pelas drogas do sertão, a busca pelas especiarias, por animais, animais exóticos, né? para serem mandados para a Europa, tá? Então, eles catequizavam, eles convertiam, ensinavam a língua portuguesa para poder dominar os nativos. Eles construíam, os nativos, as habitações, faziam embarcações, cuidavam da terra, plantavam, mantinham as roças, trabalhavam nas lavouras, coletavam drogas do sertão e que eram comercializadas pelos missionários. Enfim, o seu trabalho e conhecimento geravam riquezas para as ordens. Para as ordens e as ordens religiosas tinham que mandar uma parte, né, disso tudo para a metrópole. Em troca, né? Em troca, as ordens ganhavam apoio, ganhavam também os soldados, o apoio dos soldados que vinham para proteger contra qualquer levante indígena, contra qualquer revolta indígena, tá? Então, o trabalho indígena foi muito importante para esse início de colonização, né, para essa forma de colonização. Só que os indígenas não não ficaram satisfeitos e a curiosidade inicial dos nativos passou. Então, vamos deixar de lado aquele escambo, aquela troca, olha, eu tenho um espelho, eu tenho um pente, eu tenho uma faquinha, eu tenho alguma coisa diferente para dar para o indígena e troca o indígena trazia para a gente, para os europeus, vamos dizer, algo exótico ou alguma riqueza da terra, alguma especiaria. Mas aí isso vai acabando, a curiosidade, o interesse indígena vai acabando e ele vai perceber que ele prefere ser livre e não vai aceitar mais esse tipo de escravidão, esse tipo de trabalho forçado nos aldeamentos pelos, inicialmente, pelas ordens religiosas. Principalmente pelos jesuítas, né, que fizeram tudo isso e vão brigar com os colonos. os jesuítas vão sair reclamando, os colonos vão reclamar para a coroa portuguesa que os jesuítas estão tomando conta da mão de obra, né, dos indígenas. Então, os jesuítas vão entrar em conflito com os colonos que ali se encontram ou já se encontravam antes das ordens religiosas chegarem. Né, e esses colonos eram, muitos eram donatários, donos de fazendas, né, e aí vamos ver que eles vão entrar em conflitos por interesse, não donatários que nesse momento aí ainda não tinham sido enviados donatários, tá, e aí algumas igrejas de Belém, né, aí eu tenho a igreja de Santo Alexandre, que é a igreja e o colégio de Santo Alexandre foram à sede da Companhia de Jesus na cidade de Belém do Pará na época do Brasil Colônia, o antigo complexo jesuíta, um dos mais importantes ainda existentes no país, abriga atualmente o Museu de Arte Sacra do Pará, quando a gente vai ali para o Forte, nós passamos bem em frente a ele, né, então, é muito importante, é um colégio, é um museu, tá, de arte sacra, guarda a nossa história, guarda a história das ordens religiosas aqui, principalmente a dos jesuítas, e é um museu muito importante para a história de Belém, para a história do Pará e para a história do Brasil, né, no mundo, vamos dizer assim. Eu tenho também a igreja de Nossa Senhora das Mercês, dizem que ela é uma das mais antigas que já tem aqui a construção dela, ela foi fundada pelos padres mercedários, Pedro de La Rua e João das Mercês, que se fixaram no Pará em 1640, né, iniciando a construção de um pequeno convento feito com taipa, coberta de porfalha. Então, a gente tem a Igreja da Sé, a Igreja Mãe, a Igreja, né, que deu início a tudo aqui, a cristandade aqui em Belém, na Amazônia, e a Igreja da Sé era feita de, vamos dizer assim, de madeira mesmo, de taipa, de... Era uma construção simples e logo, muito tempo depois, vai se tornar essa que está lá, que é a Igreja da Sé, de onde sai o Sírio de Nazaré, né, no domingo, no segundo domingo de outubro, sai de lá o Sírio pra... direto pra Igreja de Nazaré, pra Basílica de Nazaré. Tá? Mas a gente está falando das Mercês. Então, essa Igreja de Nossa Senhora das Mercês, ela foi, vamos dizer assim, projetada pelo arquiteto italiano Antônio Landi, de 1713 a 1791 que ele viveu. A obra possui fachada convexa, linhas onduladas. O templo atual foi erguido em alvenaria de pedra. Em 1794, os mercenários foram expulsos da província. O rei mandou sequestrar seus bens e incorporá-los a coroa. E a Igreja ficou abandonada por muitos anos até que Dom Santino reabriu o local e em 1913 quando assumiu a Arquidiocese e fez a restauração. Então, ela ficou fechada por muito tempo, né? Que em 1913 ele fez uma reforma, uma restauração ali e abriu pro povo de novo. A Igreja de Santo Antônio que fica lá no Colégio Particular que tem ali próximo do Verupê tem como início de sua construção o ano de 1626. Os padres da Ordem dos Capuchinhos ajudados pelos índios deram início ao primeiro convento. Um século depois estava o edifício em ruínas. Assim, em 13 de junho de 1736 foi assentada a pedra da nova igreja e do convento. Em 20 de maio de 1743 a igreja foi inaugurada. A igreja do Colégio Santo Antônio famosa, o colégio também, um dos colégios particulares mais tradicionais daqui de Belém. E ali abriga a Igreja de Santo Antônio. e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que é uma igreja católica dedicada à Nossa Senhora do Carmo e localizada lá no Centro Histórico de Belém. A construção atualmente existente dada do século XVIII tendo em sua história a participação do arquiteto Antônio Lande. Então, essa representa aí uma igreja das Carmelitas, tá? Então, da Ordem Carmelita e é uma igreja tradicional de Belém que fica lá no Centro Histórico muito importante também para a história de Belém. Então, foi mais uma curiosidade sobre as igrejas, né? Das Ordem. A gente precisa enxergar aí o legado dessas Ordem religiosas aqui em Belém, né? Para a gente poder comentar melhor, falar melhor sobre as Ordem e suas missões aqui na Amazônia. Tá bom? Bom estudo a todos e até a próxima. Tchau!